E gente, bora se inscrever aqui no meu canal e já deixa aquele likezinho aqui pra super me ajudar. Oi, oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar a nova atualização pro nosso Samsung A54 modelinho 5G, que é esse maravilhoso aqui que eu estou em mãos, olhem só como ele tá lindo, principalmente com essa capinha maravilhosa que eu tô simplesmente apaixonada. E olha só gente, hoje são 27 de agosto, terça-feira, eu acabei de receber a notificação aqui da atualização, na verdade uma seguidora me avisou e eu vim aqui conferir. Não apareceu nenhuma notificação aqui pra mim, eu que tive que procurar. E se tu não sabe como procurar a atualização aqui no teu celular, é só vir nas configurações, atualização de software, baixar e instalar. E aqui ele vai ficar procurando, se tiver atualização, imediatamente vai aparecer aqui pra vocês. E sempre procurem ler o que que vai atualizar, qual é a versão da atualização, geralmente ele nos indica tudo aqui certinho, todas as informações necessárias. Aqui por exemplo, ele tá avisando que chegou um pouquinho de inteligência aqui pro nosso A54, que a gente vai poder circular pra pesquisar a função circule. Que é aquela pesquisa com o Google, né gente, que a gente permite fazer várias pesquisas só de circular, que por acaso eu já tenho no S23 Ultra. Então, gente, já vou baixar aqui junto com vocês, aqui vai especificar tudo certinho, tempo restante da atualização e tudo mais. E a atualização prontinha pra ser instalada agora. Bora baixar e instalar essa atualização e já já eu volto aqui pra vocês pra mostrar realmente o que mudou. E prontinho, gente, já atualizei e aqui até já apareceu essa notificação, tá? Assim que a gente reinicia ele, já vai aparecer assim. Aqui tá dando um exemplo, olha só, gente, exatamente igual ao S23 Ultra. E assim, olha só. Não aqueceu nada aqui pra mim com ele atualizando. Eu até deixei na capinha, até esqueci de tirar da capinha. Aqui ele tá mostrando que atualizou, vou dar um ok. E eu notei que abriu essa nova opção aqui do assistente, tá? Então já vou jogar pra pastinha da Samsung, porque eu gosto de deixar assim mais limpinho. E agora bora testar, né? Aparentemente a gente pesquisa por alguma coisa da nossa galeria. É só circular que ele vai procurar pelo Google o que é, quanto que custa e onde a gente pode encontrar. Vou começar pesquisando por esse wallpaper do Pinterest mesmo, que tá aqui na minha galeria. É só ficar pressionando em cima dessa opção aqui da barrinha ou da dois toques. Vai aparecer aqui a pesquisa do Google e a gente pode estar pesquisando o que a gente quer procurar. E olha só que ele encontrou, né? O espelho aqui pelo Google, exatamente no A54. Eu tô muito feliz que chegou essa atualização aqui pra ele. E deu certinho, né gente? Se vocês quiserem, pode estar vindo pelo Pinterest pra procurar realmente a imagem. Ou até tá vendo onde vendem esse espelho. É muito incrível. E eu trouxe aqui o S23 Ultra pra gente testar e ver que é a mesma coisa. Aqui no S23 Ultra, selecionei esse wallpaper divino com essas flores. Vou fazer a mesma coisa aqui de pesquisar, é só dar dois toques. E aí a gente já pode fazer a pesquisa das flores. E imediatamente vai nos informar qual flor é, olha só. Realmente é essa flor aqui mesmo, gente. E aí embaixo vão ter várias imagens parecidas. Onde a gente pode encontrar qual o nome da flor. E também várias informações sobre essa flor lindíssima, né? Isso aqui é simplesmente sensacional. A inteligência tá dando um show. Esse wallpaper aqui também que tá divino, bora dar dois toques. Ou até mesmo ficar pressionando e circular exatamente o que a gente quer pesquisar, olha só. Simplesmente incrível. Vai dar o valor das flores ou até mesmo do vaso que eu circulei. Vai mostrar pra gente que flor é, onde vende, como vende e tudo mais. Simplesmente perfeito. Salvei essa imagem aqui fofinha só pra gente fazer o último teste. Vou ficar pressionando aqui na barrinha ou dar dois toques pra ativar a pesquisa do Google. E vou pesquisar por esse cachorrinho fofo. E imediatamente ele já vai pesquisar no Google a raça do cachorro. A gente pode estar vendo em 3D. E aqui tem outras imagens correspondentes ao que a gente pesquisou. E aí dá pra fazer uma pesquisa super a fundo, né? Sobre o que a gente quer. Isso aqui é muito incrível. Real oficial. Eu até vou pressionar aqui pra ver em 3D. Que a gente vai poder ver o animalzinho em 3D. Olha só, gente, que fofurinha. Até pra gente saber direitinho como ele é. Ou então a gente pode pressionar aqui em ver no nosso espaço. É só apontar o nosso celular pra algum lugar que não tenha nada. Que vai aparecer ele como se estivesse ali em 3D. É muito incrível essas configurações. Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu tô simplesmente apaixonada por essa nova função aqui no A54. Beijinhos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí